O vídeo é impressionante. A mulher que caminha pela rua se aproxima da moradora que está sentada em uma cadeira na porta de casa. A agressora parece segurar uma chave na mão, fala algo e de repente parte para cima. A vítima é arrancada da cadeira e jogada no chão. A partir daí, a câmera não registra, mas as agressões continuam. A mulher agredida é Bianca. Ela é vizinha da autora. Elas moram em São Miguel da Araguaia, a cerca de 500 quilômetros de Goiânia. E eu sentei ali fora e estou distraída mexendo no telefone. E de repente, quando eu avistei, ela já aproximou da calçada. Ela começou a gritar comigo que eu tentei passar o carro em cima da filha dela. E eu fiz assim, como é que é? Eu pus a mão assim, como é que é? Você está doida? Eu falei assim, você está doida? Quando eu fiz assim, ela veio com as mãos assim no rumo do meu rosto. Aí eu, para me proteger, que eu falei assim, ela vai me... né? Ela me atacou. Aí eu baixei a cabeça. No que eu baixei, ela pegou aqui no meu cabelo, aqui nessa lateral. Bianca não foi a única vítima. Uma outra mulher também foi agredida dentro de um supermercado. A agressora caminha por um corredor e, quando encontra a cliente, começa a puxar o cabelo dela. Funcionários precisaram intervir. O mesmo aconteceu em uma padaria da cidade. A agressora entra no estabelecimento e vai direto para a parte de trás do caixa, onde está a dona do lugar que reage. Rapidamente, algumas pessoas chegam para ajudar e expulsam a autora do estabelecimento. As vítimas são sempre mulheres e aleatórias. As agressões seriam gratuitas. Eu fui agredida por uma mulher. Vinha vindo da minha costureira. E quando eu me deparei com essa mulher na bicicleta, já esbarrou a bicicleta em mim. E falando que eu tinha jogado pedra lá em cima da casa dela. Eu falei, não conheço você, não sei de onde você veio. É você mesmo. Jogou a bicicleta com violência no chão e foi me bofetando, puxando meus cabelos. Quando eu tirava a mão dela da cabeça, ela puxava na minha blusa, rasgou minha blusa, quebrou meu óculos. Estou aqui, eu uso óculos de grau, estou sem meu óculos. Maria Aparecida e Bianca fizeram exame de corpo delito e foram parar no hospital. Ela machucou meu braço, tive que tomar remédio para dor, muita pancada na minha cabeça. Eu bati esse lado aqui da cabeça no chão, né? Assim, agora que eu estou aqui em Goiânia, que eu vou fazer uma tomografia. Até então eu estou só assim meio zonza. Mas eu vou fazer uma tomografia, né? Para todos os efeitos. Vou no médico amanhã. E tem hematomas na minha perna, porque aqui na lateral do bumbum. E meus dedos também rebentou veia, né? Meus dedos que eu bati no chão. A vendedora conta que a mulher é uma antiga conhecida na cidade e que tem transtornos psiquiátricos, mas que a família não estaria tomando as providências para tratá-la. Moradores chegaram a espalhar mensagens em aplicativos para alertar as pessoas sobre os ataques. Algumas das vítimas registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil por agressão. E esperam uma solução rápida antes que mais gente se machuque ou que o pior aconteça. A cidade está em pânico. Ninguém quer ficar... Minha filha quer mudar da minha casa. Porque quando a minha filha saiu lá... Quando a minha filha saiu e escutou eu chorando dentro de casa, aí ela ficou em pânico. A minha filha tem 11 anos. Eu espero que o Ministério Público, né, intervém sobre isso, que faça alguma coisa que interne ela. Ela precisa ser tirada de circulação. Porque, assim, a gente não tem mais paz. É muito violenta essa mulher. Por favor, essa mulher tem que sair da rua, tem que tomar providência, porque eu estou traumatizada. Não quero nem sair da rua de tanto medo.